Olá, aqui é a Laís do canal Laísa Maverick. Se você ainda não me segue, se inscreva no canal. Se você já me segue, dá uma curtida nesse vídeo, porque hoje tem... Eu vou falar de um dos meus tópicos, assim, favoritos. Vou dar dicas aqui de como ser um visionário, de como ter uma visão da sua vida, como criar o seu futuro, como chegar no seu potencial ali que você sempre imaginou. Ou se você nunca imaginou, você vai aprender aqui algumas qualidades, né, de como um visionário pensa. O Terence McKenna falava, se você não tem um plano, você se torna parte do plano dos outros. E isso é o que acontece na Matrix de hoje em dia. Se você não tem uma visão formada, assim, de onde você quer estar daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, a vida vai... a vida, a Matrix, a sociedade, vai te carregar em um caminho. Muitas vezes, ou às vezes, a pessoa nem acorda na vida dela, e quando você acorda, você vê pra onde é que eu tô indo, qual a visão que eu tenho pra minha vida. Quando você tem a sua visão ali, do mesmo jeito que quando você escreve as coisas, o universo te ajuda a chegar naquela visão. Os visionários são as pessoas que mais têm sucesso na vida. Einstein era um pisciano, ele era um visionário, ele não fazia as coisas por dinheiro, por coisas supérfluas. Ele fazia pra ajudar a humanidade. Uma das características das pessoas que têm mais sucesso é que elas são visionárias. Uma coisa sobre a visão, que eu vou falar aqui, quando você tem a visão na sua vida, não é uma visão pequenininha, não é uma visão tipo, ah, eu quero trabalhar nessa empresa por dez anos, quero me aposentar nessa empresa. Às vezes, talvez seja esse seu sonho, mas eu acredito que o meu público seja mais diversificado e queira percorrer o caminho menos percorrido, né? Seguir a estrada ali que menos pessoas estão, nadar contra a corrente. Ter esse sonho de seguir o rebanho, de seguir o que os outros estão fazendo, não é... Não te apetece. Então, esse vídeo aqui é pras pessoas que já têm uma personalidade de visionário. Eu acredito que todos nós somos visionários, nós temos essa capacidade de criar com a nossa mente. E se você acha que você não tem criatividade, provavelmente a sua vida é uma vida desinteressante. Porque se você não tem uma visão, se você não fica pensando quais são... Eu sou um ser humano nesse globo aqui, nessa bola azul que tá flutuando no espaço. E quais são as coisas que esse ser humano tem capacidade de fazer nessa bola? Eu posso fazer... Posso pular de paraquedas, posso fazer slackline, posso fazer arco e flecha. Então, assim, é um playground esse mundo. E se você ainda não parou pra pensar no que você tá fazendo, pra onde você vai, significa que você tá sendo carregado. E muitas pessoas que falam comigo, na mentoria principalmente, falam... Assim, 99% das pessoas falam... Ai, Laísa, porque eu tenho esse problema que eu procrastino. Eu sou muito preguiçosa, sabe? Às vezes eu tenho o meu planejamento, mas eu não faço as coisas. E o que eu vejo não é que a pessoa é preguiçosa. Não é que ela é procrastinadora. É que ela não tem uma visão clara pra vida dela. Ela não sabe pra onde que ela tá indo. Tem uma certa confusão na mente, uma falta de direcionamento. Enquanto quando você tem uma visão, a visão tá aqui no ponto B. Você saiu do ponto A, você vai fazer de tudo pra chegar naquela visão. E uma coisa sobre a visão que é interessante, é que raramente você vai chegar naquela visão. Porque o universo é tão maravilhoso, a nossa vida se desdobra de uma forma tão magnífica e tão perfeita nesse universo que tá mudando o tempo inteiro, que raramente você vai chegar naquela visão perfeita. A vida vai te mostrar coisas que você, na verdade, nem pensou em incluir naquela visão. E a vida tem a forma de te surpreender. Mas essa visão, ela tem que te levantar da cama. Não é uma visão simples, tipo, de ficar lá na empresa, de trabalhar durante 10 anos, de comprar um carro, de comprar uma casa, de comprar um iate. Geralmente, essa visão, ela vai te mover de uma forma, assim, ela vai tocar o seu coração. E é engraçado falar sobre isso, porque uma coisa que me faz chorar é falar sobre psicodélicos. Sempre que eu escuto, esses dias eu escutei do cara que começou a andar por conta de psicodélicos. Eu comecei a chorar. Porque, pra mim, eu vejo um potencial muito grande nos psicodélicos. Uma amiga minha tava falando do quanto que curou. Ela viu o relacionamento com o corpo dela. E ela não tinha experiência com psicodélicos antes. E, pra mim, aquilo me faz ter vontade de chorar. E, às vezes, eu choro. Por quê? E eu sei que aquilo é a minha paixão. Aquilo me move. Aquilo me levanta da cama. Quando eu não quero levantar, às vezes, eu tô depressiva, eu tô na TPM. Eu não quero levantar da cama. A minha visão de trazer o conhecimento dos psicodélicos pra mais gente. Pra que eles consigam chegar no potencial deles. Isso me levanta da cama. Isso me faz querer gravar vídeo. Isso me movimenta na minha vida. Me acende a alma. Então, a sua visão, ela vai estar ali linkada com as suas paixões. E tem vários tipos de visionários. Um dos visionários é esse que é guiado pelas paixões. Que é o meu tipo. Você tem aquelas paixões na sua vida e aquilo vai te guiar e vai te direcionar. E aquilo vai te ajudar na sua visão. A minha visão é ajudar as crianças autistas. Então, eu vou ter um objetivo. E, por exemplo, eu tenho um filho que é autista. E, pra mim, eu quero ajudar os autistas a se desenvolverem melhor. A participar da sociedade melhor. E aquela é a sua visão. E você vai trabalhar até você conseguir chegar na sua visão. Então, as suas paixões, elas te movimentam. O segundo tipo de visionário é o visionário que quer consertar as coisas. Que ele vai num lugar e ele se sente incomodado. Ele não gosta. Então, ele tem aquele desejo muito grande de consertar as coisas. Ele quer criar uma tecnologia nova pra consertar algum problema que a gente tem aqui. E esses são os problem solvers. Eles querem resolver os problemas. Eles querem consertar. O terceiro tipo é o profético. Por exemplo, a Arca de Noé. Imagina um cara que tá no meio do nada. Não tá chovendo. Ele recebe essa intuição de que ele tem que criar esse barco. Que vai vir um dilúvio. Então, tem pessoas que são visionárias. Que elas recebem download do universo, do divino, do astral superior. Pra fazer certas coisas. Você já vê aqui aonde é que você se inclui. Geralmente, o mais comum são... Pelo menos pra mim. Porque eu acho que eu interajo mais com pessoas que são guiadas pelas paixões. São os visionários que são movidos pelo coração, pela emoção. Tem uma frase do Solomon, um provérbio, na verdade, da Bíblia, que fala Where there is no vision, people will perish. Quando não há uma visão, as pessoas morrem. Por quê? Porque os visionários, eles têm capacidade de ter mais esperança pro futuro. E se não existe uma visão, quem criou essa realidade toda aqui, tudo que existe. As tecnologias, os caminhos novos, as nações, foram os visionários. Então, a gente tem muitos visionários que criaram coisas magníficas nessa realidade. E os visionários, eles ajudam a sociedade a funcionar. Eles ajudam a sociedade a ficar viva. A sociedade a florescer. Os visionários, eles têm a capacidade de trazer coisas que não existiam. Eu sempre penso isso quando eu desenho. Ou, às vezes, quando eu crio um vídeo. Eu penso que eu criei aquilo do nada. Eu tenho meu celular aqui, assim como 99% da população tem um iPhone. E com o meu iPhone, eu crio um vídeo. Que se eu não estivesse criando esse vídeo aqui nesse momento, esse vídeo não existiria. E a mesma coisa quando eu vejo um papel em branco. E eu tô desenhando, eu tô criando arte. Eu penso que eu tô criando com uma lapiseira. Eu tô criando uma arte que não existiria se eu não estivesse agindo e criando e tivesse uma visão. Não tem uma vez que eu faço um desenho que eu não tenho a minha visão na minha cabeça. De como aquele desenho vai ficar quando eu terminar. Inclusive, se eu não tiver uma visão muito boa. Geralmente, no meio do desenho, começa a ficar meio bagunçada e fica feio. Então, a minha visão tem que ser muito clara pra eu conseguir manifestar aquele desenho. É o processo da criação. Então, é muito necessário você ter uma visão pra sua vida. Porque essa visão que o Solomon falou, que quando a gente não tem visão, as coisas morrem. Na ausência de uma visão, as coisas, elas se decaem. Elas morrem. O progresso para. Quando você tem uma visão, é o que ajuda a movimentar esse mundo aqui. As coisas progridem. Não sei mais falar. As coisas florescem com uma visão. As pessoas que são criativas, elas têm essa capacidade de criar algo da onde não havia nada. Ou seja, elas têm acesso à escuridão. Porque é da escuridão que tudo nasce. Antes de criar algo, a gente tem que mergulhar naquela escuridão. Naquele nada. Onde não tem barreiras. Onde não existe o nada. Pra criar algo. A escuridão nada mais é do que a ausência da luz. Então, o processo de criação é você trazer algo da escuridão pra luz. É você manifestar algo da onde não existia. A escuridão. Geralmente, a gente tem essa visão de que a escuridão é ruim. Mas, na verdade, a escuridão é onde todas as ideias estão nadando ali. Flutuando. Só esperando pra alguém vir ali e pescar. Isso acontece muito nas experiências psicodélicas. Tanto que o Salvador Dalí. Ele ficava de ponta cabeça por horas. Pra ele cair inconsciente. E nesse período que ele ficava inconsciente. Ele vinha com as ideias das artes dele. Não sei se ele usou psicodélicos na vida dele. Mas, muitos artistas falam que eles mergulham nessa outra realidade. Pra eles conseguirem trazer pra essa realidade que a gente tá aqui agora. Uma visão. Uma ideia nova. O Trance McKenna fala que essa realidade tá com uma ausência de ideias novas. De ideias boas. Então, o psiconauta. Ele tem essa obrigação de mergulhar na trip psicodélica. E trazer algo de substância pra essa realidade. Que são essas ideias. Na trip psicodélica, você mergulha no desconhecido. Você mergulha no mar de ideias. E eu, em várias trips psicodélicas. Não sou muito artística. Eu já peguei. E não é uma ideia só. Eu já tive uma visão de obra de arte. E como é que aquilo ia ser feito. Ou, às vezes, nas minhas trips com Ayahuasca. Eu tenho visões de como, de hoje. Como é, aonde é que eu vou estar. Se eu continuar trabalhando no que eu tô trabalhando. Esse momento de agora, que tá acontecendo. Eu já tive visão na Ayahuasca dois anos atrás. Desse momento de agora. Então, Ayahuasca me mostra a visão. E uma coisa sobre a visão. É que é importante você saber como é que vai ser aquela visão. O resultado final. E no decorrer da sua vida, ela vai mudar. Porque as coisas mudam o tempo inteiro. Mas, você não pode ficar preso em como aquela visão vai acontecer. Em como os detalhes daquilo. O seu papel é você segurar naquela visão. Acreditar em você. E uma coisa sobre a visão. É que você vai ser ridicularizado pela sua visão. As pessoas vão dar risada da sua visão. As pessoas não vão acreditar em você. E nesse caminho que a gente tá. As pessoas mais próximas da gente. São as que menos apoiam a gente. São as famílias e amigos que vão dar risada da sua visão. E a sua visão, eu falo que ela vai ser ridicularizada. Porque ela vai ser tão grande. Pra você levantar da cama. A sua visão tem que ser grande. É bom eu falar disso. Porque eu vi um shift muito grande na minha vida. Quando eu decidi que eu queria fazer coisas pra servir. Eu tô aqui fazendo um vídeo pra mudar alguma coisa dentro da sua mente. Pelo menos uma coisinha que eu vou falar nesse vídeo. Vai criar uma sementinha que vai brotar dentro da sua mente. E aquilo vai se espalhar. E você vai espalhar aquilo pras pessoas em volta de você. Então, a minha intenção aqui é criar esse momento. Que vai quebrar a sua mente, de certa forma. A minha visão é muito grande. E a sua visão, ela tem que ser grande também. E as pessoas vão rir dela. Por quê? Porque se for uma visão pequena. Ela não vai te mover. Ela não vai fazer você mexer os pauzinhos. Então, a sua visão, ela tem que ser tão grande. A ponto de te dar medo. De você pensar. Como é que eu vou chegar naquilo? Dando exemplos aqui de visão. Tem uma frase do Martin Luther King. Que ele fala. Se você não descobriu algo pelo qual está disposto a morrer. Você não está apto a viver. E eu vejo um shift muito grande. Quando eu tive o desejo de servir. Que eu... Minha vida inteira depressiva. Correndo atrás do meu rabo. Perdida dos meus próprios problemas. O dia que eu decidi. Eu botei um lembrete no meu espelho. E falei. Se você estiver triste ou depressiva. Vá ajudar alguém. E foi naquele mesmo mês. Que eu comecei a criar os meus vídeos. Porque a gente transcende a gente mesmo. A gente transcende. E os psicodélicos ajudam a gente. Eles cuidam da gente. Para que a gente possa cuidar dos outros. E do nosso entorno. Então, a sua visão. Igual o Martin Luther King falou. Se você não descobriu algo. Que você está disposto a morrer. Você não está apto a viver. Os visionários. Eles não fazem pelo dinheiro. O Steve Jobs. Ele não fez pelo dinheiro. A Capela Sistina. Não foi construída pelo dinheiro. A teoria da relatividade. Não foi descoberta pelo dinheiro. As nações que foram libertas. De todos esses revolucionários. Eles não fizeram pelo dinheiro. Então, as pessoas que são visionárias. E que tem sucesso. Elas não fazem as coisas por dinheiro. Elas não fazem as coisas. Por conta de bens supérfluos. De coisas materiais. Tanto que o universo. Ele vai te ajudar. Quando você quiser servir. Servir a humanidade. E mesmo que o seu propósito. Seja você. Porque eu acredito muito que. Enquanto eu estou servindo. Graças a Deus. Eu consegui unir. O meu servir. Com o meu desenvolvimento pessoal. Então, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu também estou evoluindo espiritualmente. Porque eu estou aprendendo. Para ensinar. Eu tenho que aprender. Então, eu consegui unir. Um útil ao agradável. Você vai ter esse shift. E o universo. Ele vai te alimentar. Com o meu altar aqui. Faz 39 dias. Que eu estou nessa prática da devoção. Que amanhã vai acabar 40 dias. E hoje eu sentei. Esse altar é uma tecnologia. É uma conexão direta. É um telefone que eu tenho com o divino. E eu abri esse canal. Agora eu estou fazendo vídeo igual louco aqui. Eu estou recebendo download. Sabe? Eu recebo a mensagem clara. Fala sobre ser visionário. Fala sobre a importância de ter uma visão. Quando você está conectado. Com algo maior que você. Quando você está servindo a humanidade. Você não está só pensando em você. Qual carro que você vai comprar. Pensando só em dinheiro. Pensando só na mansão. O universo vai te ajudar. Todas essas pessoas aqui que eu mencionei. Os visionários. Que já existiram na história. E que existem hoje em dia. Eles estão fazendo. Não é por conta do dinheiro. Não é por conta de coisas baixas. Para você ser visionário. Você tem que ter essa conexão maior com o divino. Com o porquê que eu estou fazendo isso. E você sabe. As pessoas que não têm uma visão clara. Sobre a vida delas. Geralmente elas estão perdidas. E elas se sentem muito confusas. Elas pensam que. Só aquelas pessoas que estão divagando. Sabe? Parece que tem uma venda nos olhos. E elas primeiro vão para cá. Depois elas vão para lá. Não sabem muito bem para onde que está indo. E essas pessoas são muito fáceis. Você avistar elas. As pessoas que estão focadas na visão. Elas estão na jornada do herói. Onde elas estão caminhando do A para o B. Elas estão ali com foco. Não deixe o meio me distrair do fim. Elas estão saindo daqui. Elas sabem que elas vão chegar ali. E a questão. Isso é muito importante. Escuta isso. Não é. Se você tem uma visão na sua vida. Não é se você vai conseguir aquela visão. É quando. E é. Esse quando vai ser de acordo com a sua capacidade. A sua força de vontade. De trabalhar para aquela visão. Então não é. Eu sei que eu tenho a minha visão. E ela vai ser manifestada. E não é. Se ela vai ser. Vai acontecer. Não é se vai ser manifestada. É quando. É quanto trabalho eu estou disposta a colocar para criar vídeo aqui. Quanto trabalho que eu estou disposta a fazer em mim mesma. Para conseguir vir aqui. E te apresentar coisas com mais qualidade. De ter uma presença. Porque nesse caminho também. Não adianta eu estar te falando aqui. Se eu não estou seguindo o que eu estou falando. Se eu não estou no caminho para seguir a minha visão. Se eu não estou ali com o olho no alvo. Para atingir a minha visão. Então é muito fácil você avistar pessoas que vocês estão assistindo. Que geralmente as pessoas que só falam. E elas não estão seguindo na vida delas. Elas estão meio perdidas também. Então olha as pessoas que estão em volta de você. Fique perto de pessoas que sigam o mesmo caminho que você. Que elas também estão no caminho do autodescobrimento. Que elas têm uma visão clara. As pessoas que não têm visão clara. Elas geralmente. Elas caem em distrações da matrix. Elas começam a falar mal dos outros. Já ouviu você senta com um amigo ali. E a pessoa está falando mal dos outros. Ao invés de falar dos planos. De falar do futuro. De falar quais são as possibilidades. De falar do potencial. De falar das coisas que ele está criando. Então presta atenção nas pessoas que você coloca em volta de você. Uma coisa muito boa para você alinhar a sua visão. É saber os seus valores. Por que eu estou aqui? O que eu valorizo nessa vida? Por que eu estou fazendo? A sua intenção. Por que eu estou criando esse vídeo nesse momento? Qual é a minha intenção? Um dos meus valores é consciousness. É elevar a consciência. E eu gravo esse vídeo para elevar a minha consciência. E elevar a sua consciência. Essa é a minha intenção. A minha intenção é bem clara gravando esse vídeo. Eu não só sento aqui. Fico fazendo coisa aleatória. Fico falando de fofoca. De Big Brother. Eu sei exatamente aonde esse vídeo vai chegar no final dele. Eu sei como é que as pessoas vão receber ele. Eu sei como é que ele está tocando a sua mente. Por que? Porque eu tenho uma visão. Eu faço as coisas assim. Bem calculadas. E a pessoa que tem a visão. Geralmente, às vezes, você não vai ter um plano perfeito de como aquela visão vai acontecer. Mais uma vez que você tem a visão. O universo vai te ajudar a chegar naquela visão. Vou falar de uma coisa muito importante. Você que tem uma visão grande. Ela não vai ser manifestada da noite para o dia. Você tem que ter um pensamento a longo prazo. A visão. Qualquer transformação que você vai fazer na sua vida. Vai levar tempo. Não é uma coisa de uma hora para a outra. Não é uma coisa fast food. Porque a cultura que a gente está hoje. Eu falo da prática de devoção. Aí a pessoa assiste o meu vídeo. Fez a prática da devoção por dois dias. E falou. Ai, não senti nada. Eu, hoje, sentei na minha cadeira. Aqui para fazer a minha prática da devoção. Eu tive várias visões. Foi como se o universo estivesse me mandando um download. Falando. Me gratificando por ter sentado aqui por 39 dias. Amanhã vai completar 40. Me bateu um negócio assim. Sabe quando você está em um quarto. E parece que tem alguém junto com você dentro do quarto. Tinha uma presença junto comigo. Quando eu sentei no altar hoje. E eu tive uma visão de como se eu fosse uma árvore. De como se as minhas raízes estivessem lá a fundo. E eu estivesse indo lá para cima. E eu enxerguei como se fossem uns troncos assim subindo. Como se meu corpo fosse um tronco. E eu estivesse me firmando. E aí eu tirei a carta do desconhecido. E aí nessa carta falava. Você está sendo guiada. E nesse momento os seus guias estão presentes perto de você. Ou seja, eu senti a presença junto comigo. O universo é a longo prazo. Isso foram 39 dias que eu fiz. Imagina se eu faço para um ano. Se eu aumento esse canal que eu estou criando com o divino. Então a sua visão vai ser cultivada todos os dias. E não é uma coisa de um dia. Ah, eu fiz meditação um dia. Não adiantou. Não, é coisa de dois, três meses. É coisa de um ano. Se você quiser ter sucesso no seu business. É coisa de cinco anos. Eu criei esse canal faz dois anos. E agora que eu estou começando a colher alguns frutos. E nem tanto ainda. Porque o meu canal não é a minha fonte de renda na minha vida. Mas eu sei que daqui cinco anos vai estar tudo ótimo. Porque eu tenho uma visão para onde eu vou estar daqui cinco anos. Eu tenho uma visão para onde eu vou estar daqui dez anos. Você tem que ter a visão. E para você chegar lá, você vai falhar. A gente tem que fazer as pazes com a falha. Com você cair. Você cai, você vai levantar. Você vai chegar ali em momentos de pura escuridão. Porque é da escuridão que você vai trazer o ouro, né? Para manifestar essa visão. E uma vez que você tem essa visão. Você quer sair do A. Você quer chegar para o B. O universo vai te mandar todas as lições para você chegar nesse B. E não vai ser fácil. Então, na hora que a lição vem. Se você não tiver a mentalidade da jornada do herói. Depois tenho que gravar um vídeo aqui sobre a jornada do herói. Se você não tem aquela mentalidade de que você está saindo daqui. Você vai chegar aqui. E tudo que vier na sua vida é para te levar para o ponto B. Para aquela sua visão. Você vai sofrer. E o sofrimento vai vir independentemente. Mas se você tem a visão clara. E você sabe que o universo está te mandando aqueles desafios. Está colocando barreiras para você chegar naquela visão. Para você se fortalecer. Porque você quer ser aquela pessoa ali. O approach é. Manda mais porque eu quero chegar lá mais rápido. E uma coisa importante é que não é sobre o final ali. Não é sobre o ponto final. Você começa a pegar gosto pela jornada. Porque não é sobre aonde é que você vai chegar. É quem você está se tornando quando você chega lá. É o alquimista. Se você não leu o livro do alquimista. É quem é que você está se tornando para você chegar ali naquele final. Então, é tudo sobre a jornada. Como é que você faz tudo. Tem até uma frase que fala. How you do anything, it's how you do everything. O jeito que você faz qualquer coisa é o jeito que você faz tudo. Então, qual é o seu approach? O seu approach, a sua postura para a vida vai mudar. E se você não tem casca grossa para falhar e começar de novo. As pessoas que mais tiveram sucesso na vida foram as que mais falharam. O Van Gogh, ele criou a vida inteira dele. Ele vendeu pouquíssimas obras na vida dele. Ele passava fome. Ele não vendeu quase nada. Hoje em dia, as obras dele são vendidas por milhões. A J.K. Rowling, ela mandou o livro Harry Potter para, acho que, sete ou nove editoras. Todo mundo recusou o livro dela. Ela teve que segurar ali na visão dela e falar, não, eu acredito na minha visão. E você é a única pessoa, o seu único cheerleader. O líder de torcida, o seu líder de torcida vai ser você. E eu te indico colocar amigos em volta de você que acreditem neles mesmos. Não é nem que acreditem em você. Porque eu tenho capacidade de acreditar nos meus amigos porque eu acredito em mim. Porque tem muita gente em volta de você que vai dar risada de você que não acredita em você porque eles simplesmente não acreditam neles. Então, presta muita atenção em quem você coloca em volta de você. Quem são esses seus amigos? É um que você conta os seus planos e ele se mata de rir de você? Ou é aquele amigo que fala, vamos lá, eu quero ver, quero ver o resultado final. Vamos lá, já vamos correr, vamos fazer as coisas. Então, coloquem pessoas em volta de você que têm a mesma visão. Que também estão trabalhando nelas e que uma coisa sobre as pessoas que acreditam nelas mesmas. Elas são focadas, elas têm consistência, elas estão ali no caminho delas. Elas não têm tempo para ficar julgando os outros, para ficar julgando o trabalho dos outros, para ficar fazendo fofoca, para ficar saindo para beber álcool, para ficar fazendo coisas de consciência baixa. Um outro exemplo foi o Stephen King. O primeiro livro dele, Carrie, foi negado 30 vezes. 30 vezes. Imagine, ele submeteu o livro dele, o primeiro livro dele. 30 para 30 editoras. Foi negado 30 vezes. Sabe o que ele fez? Ele jogou o livro dele no lixo. A mulher dele pegou o livro do lixo e recuperou. E hoje em dia, ele é um dos escritores mais conhecidos. Ele não segurou na visão dele, mas graças a Deus ele tinha a mulher dele. Eu estava ouvindo esse vídeo hoje de manhã sobre essa história e eu comecei a chorar. De ver que, às vezes, a gente não acredita na gente, mas a gente tem alguém. Igual a minha psicóloga, ela fala, eu sei que você é capaz. E é uma coisa simples, mas a gente precisa de alguém em volta da gente para quando a gente estiver lá no fundo do poço, a pessoa fala, Laís, eu sei que você consegue. Então, é muito importante a gente manter essas pessoas em volta da gente. Mas mais importante ainda é você confiar na sua visão. É você ter ali o olho na bola. É igual eles falam aqui, eye on the ball. É você ter aquele olho e ter aquela visão e saber que aquilo vai ajudar pessoas. A sua visão tem que ser grande. Ela não pode ser só para você. Ela tem que ser para a sua família, para os consumidores, para a sua empresa, para o seu time. Sabe? Ela tem que ser uma visão que traz emoção dentro de você. Quais são as coisas que você fala sobre que te fazem chorar? Quais são as ações, sabe? Alguma atividade que você faz que você se perde quando você está fazendo? Você perde noção do tempo, você esquece de comer. Quais são essas coisas? E eu tenho um vídeo que eu gravei sobre os seus valores, mas é muito importante definir quais são os seus valores. Porque se você não define, a sociedade vai te falar quais são os valores. Os valores da sociedade hoje em dia são de consciência muito baixa. É produtividade, é sucesso, é dinheiro, é fama, é status. Então, é muito bom você alinhar quais são os seus valores. E os valores sempre mudam. A cada seis meses, mais ou menos, você tem que voltar. Eu vou deixar a lista de valores aqui embaixo, para você ver quais são os seus valores, para você definir. E esse exercício vai ser assim. Dessa lista de valores, você vai escolher dez da lista toda. Os valores que têm um asterisco no lado, é que eles são de consciência mais baixa. Então, se você escolher esses valores, tenha noção de que aquele valor é de consciência baixa. É de um level de consciência muito baixo. Então, tente escolher os que não têm um asterisco. Mas, dessa lista toda, escolha dez. E depois de você escolher esses dez, faz uma lista deles de quais são os top dez, qual que é a prioridade. E aí, depois de você fazer essa lista, escolhe os cinco dessa lista. E depois de escolher esses cinco, faz qual que é o top one. O top two, top three, top four, top five. Então, faz essa lista e saiba para onde você está indo e por que você está fazendo aquilo. Porque se você não tem aquilo definido, se você não alinha a sua visão com o seu coração, o coração é o que vai te providenciar aquela força e vai te conectar com o divino. E quando você não sabe, um dia que você está ali caído, está no fundo do poço, você vai saber. Aquilo vai te reacender uma chama e vai falar, é para ali que você está indo. E o universo vai te mandar ali uma mensagem ou outra, te guiando para onde é que você vai ir. Por isso que eu falo, não se preocupe tanto em como que essa visão vai ser manifestada e vai ser executada. Porque o universo vai te ajudar, assim, 100%. Então, uma coisa muito importante é você ter essa visão grande. Você vai ser chamado de louco. Muitas pessoas me chamam de louca. Eu tenho uma visão, assim, magnífica para a minha vida e eu espero que você também tenha. Porque se você não tem, você vai viver uma vida miserável. Uma vida ali meio que perambulando, igual um zumbi andando, sendo manipulado pela Matrix. Divagando por aí. Me fala aqui o que você achou desse vídeo. Me fala se você tem uma visão grande. E eu sempre vejo, assim, as pessoas que mais têm sucesso são umas pessoas que a gente chama de deluded. É, as pessoas visionárias têm aquela característica de ser louca. E se você for ver, os visionários que a gente tem na sociedade hoje em dia e que a gente já teve na história, são as pessoas mais loucas, são os gênios. E como é que os gênios são considerados loucos? O Terence McKenna fala que os psicóticos e os xamãs nadam nas mesmas águas. Que é a atriz psicodélica? As pessoas que têm psicose, que têm esquizofrenia, elas nadam em outras realidades também. Do mesmo jeito que o xamã. Se uma pessoa que tem psicose ou tem esquizofrenia nasce dentro de uma tribo, aquela pessoa, ela é mais conectada com o divino. Ela é considerada um xamã. Enquanto nessa sociedade de hoje em dia, a gente tende a chamar essas pessoas de louco. Os gênios, os visionários são chamados de loucos. Se você não está sendo chamado de louco, é porque a sua visão ainda não é tão grande assim. Então, muito importante, sonhe. Se você pega uma mensagem desse vídeo, é pra você sonhar. E sonha grande, não sonha pequeno. Porque se você sonhar pequeno, não vai te levantar da cama e não vai te dar a motivação pra você executar aquilo ali. Sonhe, sonhe alto. E as pessoas vão dar risada. As pessoas vão te ridicularizar. Conte pras pessoas quais são seus sonhos. Sonhe e, mais importante, torça por você mesmo. Acredite em você mesmo. Você não vai conseguir fazer nada se você não acreditar em você mesmo. Se torne confortável com falhar. Se vai falhar... Tem até uma frase que fala... Se você não está com vergonha do primeiro trabalho que você fez, é porque você lançou muito tarde. Tem material do Seth Godin. Que ele fala bastante também sobre como lançar projetos. Como... Porque assim... Se eu lancei um vídeo aqui, algumas pessoas deixaram um comentário que elas não gostaram. Pra mim, o meu vídeo não foi pra aquelas pessoas. Porque 95% das pessoas que assistiram o vídeo gostaram. Então, o meu vídeo é pra... Pra aquele 95%. É pra aquele público. O meu vídeo não vai agradar todo mundo. E tem até uma outra frase que fala assim... Por que você está se importando com a sua família e seus amigos? Não te apoiando nos seus sonhos? Sendo que, na verdade, quem vai te deixar rico são os estranhos. São essas outras pessoas. Na minha vida, hoje em dia, as pessoas que mais me apoiam não são tanto os meus amigos e minha família. Minha família, a maior parte das pessoas, minha mãe e meu pai, nunca nem assistiram meus vídeos. Quem está me pagando pra mentoria, quem vai comprar meus cursos, são pessoas que eu nem conheço. Então, assim, não se importe com o que as pessoas estão falando em volta de você. Se torne uma casca grossa e tem esse termômetro interno. Vai lá assistir o meu vídeo da intuição pra aquilo te guiar. Porque não dá mais pra viver uma vida de conformismo. Os pensadores mais originais que a gente já teve na história da humanidade são as pessoas que não se conformam com o status quo. Elas nadam contra a corrente. Elas têm pensamento original, pensamento independente. Então, todas essas pessoas que estão em volta de você, às vezes, elas não têm pensamentos mais amplos, assim. Não têm visão geral, elas não têm pensamentos originais. Não estão pensando independentemente. Então, obviamente que elas não vão te entender. E pra isso, você tem que estar ali linkado no seu termômetro, no seu coração, na sua visão, nos seus sonhos. Pra você manifestar, pra você trazer isso aqui pra sua realidade. Então, vamos lá. Me fala o que você achou desse vídeo. Me fala da sua visão, que eu adoro escutar a visão. Então, eu acredito em todos vocês. Se você precisa que alguém acreditar em você, essa pessoa sou eu. E eu acredito em você porque eu já saí. A casa onde eu morava em Mauá é super perto de uma favela. Esses dias eu mostrei pro meu amigo aqui. Ele falou, meu Deus, Laísa. Eu mostrei no final da minha rua, tinha uma rua de terra lá. Hoje em dia, eles asfaltaram. Mas ele falou, nossa, Laísa, eu não tinha a mínima ideia. Quando eu mudei pra Los Angeles, eu fazia compras. Escuta essa. Aqui a gente tem a loja de R$1,99. Igual a gente tem aí no Brasil. Mas aqui é a R$1,3. Eles chamam R$1,3 ou R$0,99. Eu fazia despesa nessa loja. Eu comprava coisa por R$1,00 porque eu não tinha dinheiro. Então, pra ver da onde eu saí e da onde eu tô agora. E eu segurar naquela visão. Eu confio. Seja onde você estiver. Não tem desculpa de, ah, eu não tenho condições. Eu ainda moro com a minha família. Segura naquela visão que o universo vai conspirar a seu favor. O Einstein fala, tem duas formas de viver a sua vida. Uma forma é, tudo é um milagre e não existem milagres. E se você ver, tudo que existe, tudo que acontece aqui nessa realidade é um milagre. Então, se você precisa de alguém que acredite em você, eu tô aqui pra segurar essa visão junto com você. Mas mais importante ainda é você se apoiar. E procurar pessoas de qualidade pra colocar em volta de você. E se você não acha essas pessoas, vai pro YouTube, porque no YouTube tem uma abundância de visionários. Hoje a gente tá assim, eu sempre falo isso, a gente tá na melhor época da humanidade. E outro comentário. Hoje é o dia que você tá mais evoluído da sua vida. Se você for ver desde que você nasceu até agora, hoje, é o momento que você tá mais evoluído de todos. Então, olha, faz esse exercício de olhar o tanto de coisa que você já passou na sua vida. O tanto que você já criou. Porque é muito importante ter esse pensamento a longo prazo. Ver pra onde que você tá indo daqui cinco anos. Porque as coisas demoram tempo. Não deixa a sociedade fazer você pensar que as coisas acontecem rápido. É longo prazo. E é trabalho de formiguinha. Todo dia faz um pouco. E é isso, senão o vídeo vai ficar muito grande. Um beijo. Até a próxima.